Fala rapaziada, Divo aqui mais uma vez rapaziada E dessa vez eu vim trazer mais um vídeo pra vocês De um Windows Lite que eu sei que vocês gostam, mano Então rapaziada, eu voltei a usar o Review OS 2004, mano Que é o melhor que tem, tá ligado, mano? Review OS 2004, rapaziada, é muito bom, mano Tem o Review OS mais atualizado, eu já trouxe vídeo aí pra vocês, rapaziada Mas como eu peguei um PC mais antiguinho, de 400 reais, mano Eu fiz até um vídeo aqui, rapaziada Eu vou tá botando o Review OS 2004, rapaziada Mas se é só pra jogar um Fortnite, jogar um jogo muito mais leve ali, tá ligado? Um Minecraft e trazer mais vídeo pra vocês, rapaziada Oh, mano, o Windows que a gente vai tá usando vai ser o Review OS A gente vai tá usando o Rufus, eu vou tá deixando o link dos dois aí na descrição E é isso, rapaziada, bora lá pro vídeo Calma, calma, rapaziada Antes de começar o vídeo, eu preciso perguntar uma coisa pra você Você tá com problema de FPS, mano? Se sim, eu preciso te apresentar o meu Discord Olha só, mano, entrando aqui no meu Discord Você pode tá entrando aqui na aba FPS Boost E você vai ter acesso ao meu FPS Boost privado, mano Olha só, mano, o FPS Boost privado, rapaziada Ele tem muita coisa, mano, ele aumenta e estabiliza o FPS, rapaziada Ele desabilita quase 100 processos do Windows 10 e o Windows 11, mano Optimize sua CPU, sua CPU, mano Olha só, mano, você pode vir aqui em avaliações E ver todas as avaliações, mano Funcionou no meu notebook fraco Tô pegando 160 FPS, mano Olha só, mano Aumentou 50 FPS aqui, tá ligado, rapaziada? Mano, você pode tá vindo aqui e vendo todas as avaliações, mano São infinitas avaliações Querendo comprar, é só você vir aqui Adicionar ao carrinho, mano Vai vir aqui, vai abrir seu carrinho E olha só o preço, mano Apenas 12 reais, rapaziada Você pode tá pagando com Pix, cartão de crédito e PayPal, mano É isso, rapaziada Fica com o vídeo aí, valeu Aqui, rapaziada Já tô aqui no Rufx, mano Com o pendrive no PC, rapaziada O galera me pergunta se dá pra fazer sem pendrive Mano, até dá Só que, pô, é perigoso, tá ligado? Pode vir sem o drive de Wi-Fi Sem o drive de áudio É perigoso por causa disso, rapaziada Tipo, caso venha sem Dá pra você formatar de novo E vai vir em conta, tá ligado? Mas aí, tá ligado? Eu prefiro não falar sobre, mano Mas o cara pergunta se tem como Tem como sim, mano Tá ligado? Tem como sim, eu só não ensino Porque pode dar problema pro PC de vocês, mano Aí eu prefiro não fazer nada Tá ligado? Rapaziada, olha só, mano O pendrive já tá aqui Selecione a ISO Mano, você vai vir aqui Selecionar a área de trabalho Que vai tá a minha, né? Review OS aqui Rapaziada, você tem que saber, mano Se seu PC é MBR ou GPT, tá ligado? Mano, mas geralmente, tá ligado? Geralmente vai ser, ó Geralmente vai ser MBR, tá ligado? Se não for, você volta aqui E formata de novo como GPT, mano Se não vai aparecer esse errinho aqui, rapaziada, ó Esse erro aqui, ó Já aconteceu comigo Deixa eu abrir aqui É esse erro aqui, mano Abriu com o Pente, meu Deus É esse erro aqui, tá ligado? Você vai ter que voltar aqui E formatar esse pendrive de novo, tá ligado? Não vai excluir seu Windows Não vai acontecer nada com você, mano Tá ligado? Ó, rapaziada Então, vem aqui, mano Eu vou botar MBR Aqui Pode deixar assim Aqui pode deixar assim Que não vai dar pra mudar E aqui vocês vão deixar no padrão, rapaziada O nome Você que escolhe, tá ligado? E você pode dar um Iniciar, rapaziada Dá um OK Para formatar o seu pendrive, mano Pode dar um OK, rapaziada Eu vou tocar o seu pendrive aqui Porque eu já tenho, mano Eu já tenho esse pendrive Com esse Windows Vocês vão ver aqui, ó Troquei meu pendrive Ah, mano Não tá mostrando Mas lá no outro PC Vocês vão ver, rapaziada Que vai tá mostrando sim, mano Eu vou começar a gravar pelo celular Agora, rapaziada Porque eu vou configurar o outro PC Tá ligado? Vamos lá Pronto, rapaziada Já tô aqui na BIOS, mano Deixa eu ver o ventilador O que tá fazendo, garoto? Já tô aqui na BIOS, mano Ó Vem aqui em boot Você vai vir aqui em harddesk E vai botar o seu disk Ou seu pendrive, né Não sei qual vai ser a marca Em boot primeiro, mano Aí você vai dar um F10 E, mano, fica clicando, ó Fica clicando Pronto, já foi Só fica clicando Que o wiki já vai, tá ligado? Deixa eu carregar aqui Oxi Deixa eu virar pra cá Pronto Mano, esse mouse pad Ele é cortado, tá ligado? Tá meu PC ali, ó Tá a outra parte dele ali, ó Tá ligado? Meu PC Pra quem quiser saber se o config, mano Desse PC Tá na descrição, mano Os dois são fracos, tá ligado? Porque aquele ali Não tem placa de vídeo E esse aqui Ele tem umas de 610 Que não é grande coisa Então não mudou muito, mano Deixa eu iniciar aqui Um start Deixa Oxi Não tem que ir nada Você tem o start Deixa eu iniciar aqui, mano Olha aqui, rapaziada Já iniciou, mano Você vai vir aqui, ó Eu aceito as licenças Next Ai, mano Eu geralmente deleto tudo E depois crio um novo, ó Deleta esse Deleta esse Deleta esse E depois crio um novo, rapaziada Pra vir tudo limpinho, tá ligado? Chegar mais perto Pra vocês verem E, mano, ó Você dá o next Vai criar um novo, mano Corpinho new files Só esperar agora, rapaziada Quando eu acabar aqui Eu volto com vocês O PC vai reiniciar algumas vezes, mano Se iniciar na parte do pendrive de novo Só você reiniciar e tirar o pendrive Pode tirar o pendrive Que já vai, tá ligado? Porque já vai estar no HD, mano Ou SSD, né? No caso aí Aqui no meu caso é HD, rapaziada Quando eu voltar aqui Eu volto com vocês Olha só, rapaziada Já terminou aqui, mano Agora a gente vai estar fazendo o que? Vindo aqui nas configurações Sempre faço isso, mano Aqui em Time is language Aqui, mano Você vai botar o horário de Brasil De caso, se eu sei de Brasil Eu não sei de onde você é do Brasil Mas, meu, é de Brasil Sim, que na região Região Brasil também, mano Vem aqui, ó Na setinha aqui Veste, veste, veste Brasil E aqui em language, mano Você tem que vir aqui ADD language Português Português Poxa Legal, mas a gente não tá escrevendo Rapaziada, mas você vai estar Vai ter que botar aqui Português Brasil, mano Tá ligado? É só isso, geralmente Que eu faço, mano Meu teclado bugou Deixa eu ver se com certo aqui É, não voltou, não Essa bomba desse teclado Deixa eu ver Se não voltar É só isso mesmo Se bem que eu acho Eu acho que é só isso Ai, voltou, rapaziada Mas você pode dar Windows R E vir em MS Config, mano Vê se não tem outro Windows iniciando Tá ligado, rapaziada? MS Config Vem aqui em boot E ver se não tem outro Windows E ver se não tem outro Windows aqui, rapaziada O corrente OS é o que você já tá usando Deixa isso aí Se tiver aqui, você vem aqui e dá um delete Mano, eu costumo vir aqui No graphic processors Botar no máximo Ok, apply, ok Apply, ok S2 First Start Aí, mano, não tem o foto, rapaziada No fotos do Windows Você vem aqui no Microsoft Store E baixa o foto, rapaziada Que geralmente não vem o Windows Media Player Aí eu baixo o foto E pra baixar o navegador Só você vem aqui, né Em qualquer desses dois Do Internet Explorer E baixa o navegador, mano Se não apareceu Aparece o Aparece X Acho que ele não aparece Você baixa o Chrome E depois abaixa o Aparece X Tá ligado, rapaziada? Vocês vê que o Windows é muito leve, mano Não vem com quase nada mesmo, mano Quase nada mesmo, rapaziada É isso, mano Se vocês querem ver Otimizando SPC, rapaziada Deixem na inscrição, mano Porque um dos próximos vídeos Vai ser otimizando SPC aqui Tá ligado, rapaziada? Esse aqui é o PC com E5 Um dos próximos vídeos Vai ser esse aqui E também jogando lá no meu Primeiro PC, tá ligado? Que não tem bloca de vídeo Mas dá pra jogar, tá ligado? Parecido com esse aqui, mano O FPS fica quase igual, tá ligado, rapaziada? Se você gostou do vídeo, mano Se tiver alguma dúvida, rapaziada Entra no meu Discord Abre o ticket lá, rapaziada E agora a gente tem uma novidade, rapaziada A gente tá vendendo conta da Steam Quanty Roll Nitro, tá ligado? Tudo lá no meu Discord, mano E não pode esquecer também Do meu FPS Boost, rapaziada Tá lá no Discord, rapaziada É isso Se você gostou do vídeo Deixa o like e se inscreve Valeu!